Olá, colecionadores! Eu me chamo Claudio Soares e está começando mais um vídeo do canal Mundo das Miniaturas. Logo no começo do vídeo, já deixa o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui embaixo tem um botão em inscrever-se. Clica nele para você se inscrever no canal. É de graça e fazendo isso você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e ajuda a gente a chegar na nossa meta de mil inscritos no canal. Depois de você clicar no like e inscrever-se, clica também no sininho, porque o YouTube vai sempre identificar você quando eu postar vídeo novo aqui no canal. Hoje eu estou aqui com uma análise sensacional trazendo para vocês, a análise do modelo Monte Carlo 1970. Esse carro aqui, gente, ele apareceu no filme, ele é um temático do filme Velozes e Furiosos e Desafio em Tóquio. Na história, esse carro aqui aparece logo no começo do filme com o personagem... Logo no começo do filme com o personagem Sean Boswell. Sean Boswell. Sean, né? Não sei muito pronunciar direitinho esse nome, não. O personagem principal, ele tem esse carro aqui e a namorada de um quarterback, né? Que são aqueles caras que jogam futebol americano, comentam sobre o carro dele e ele acaba achando que a menina estava dando mole para ele e tal. Mas, na verdade, ela só estava comentando sobre o carro, que o carro dele era velho e tal, né? E ele acaba achando que ela estava dando em cima dele e o quarterback chega, vê que o lance lá que está havendo, que ele está achando que ela está dando mole e tal. Ele não gostou nada disso e começa a querer puxar briga e tal. Ele até comenta sobre o carro dele, sobre o Dodge Viper, né? É um Dodge Viper vermelho. E eles apostam racha, né? Porque aí, caso quem conseguisse, ia ficar com ela, ia ficar com a namorada do quarterback. E aí, eles fizeram lá a corrida. Eu não vou falar muito sobre. Tudo bem que a maioria das pessoas já viu esse filme, mas eu não vou contar sobre, caso alguém ainda não tenha assistido e queira assistir. Mas, enfim, o carro dele é realmente todo velho, assim como a Hot Wheels está reproduzindo aí, como você pode ver, está cheio de cinza estranho, né? Mas, no filme, realmente o carro dele é todo velho. Porém, ele tem muito orgulho desse carro, né? E eu vou explicar porquê, contando um pouco sobre a história desse carro, tá? Foram feitos para a filmagem, 11 exemplares para o filme. E o carro que apareceu na cena do salto, tem uma cena lá que ele está correndo entre os condomínios, né? As casas lá, e ele consegue fazer um salto. Esse carro que fez o salto, ele foi vendido, tá? Foi vendido por 39.998 dólares, que na conversão direta dá 223.424 reais, tá? E o vendedor, inclusive, a Universal, né? Deu para o vendedor o carro, deu não, né? Vendeu o carro, e ele vinha, o carro vinha com um certificado mesmo, assinado pela Universal, que é um carro oficial, o que era realmente usado na cena do salto lá do filme, tá? Esse carro aqui, ele tem um motor, originalmente, vendo, né? Originalmente um monte de carro de 1970, né? Tem um motor V8, 350, com transmissão manual, turbo-fire de 3 marchas, tá? Com 250 cavalos de potência. Porém, tem opções, tem versões com opcionais extras, que podem elevar a potência máxima a 360 cavalos. A versão mais top, que é o Monte Carlo 1970 SS, que tem uma versão bem top de 1970, que pode chegar a 360 cavalos de potência. Mas a versão comum dele chega a 250 cavalos, tá? Mas, de qualquer maneira, é um Moscow Car poderoso, né? E uma curiosidade também sobre o Monte Carlo, que é essa primeira versão dele de 1970. O Monte Carlo foi, se não me engano, até os anos 2000, teve várias versões. Mas a primeira dele foi essa versão aqui de 1970. Essa versão de 1970, tenho uma curiosidade sobre ela, é que esse carro teve uma entrega para as suscensionárias, porque a fábrica estava em greve. A fábrica que fabricava, da GM, né? Acabou tendo greve dos funcionários e acabou que esse carro não chegou nos concessionários. Então, as pessoas chegavam lá nas concessionárias da Chevrolet. Ele é fabricado pela GM, mas é vendido pela Chevrolet, né? As pessoas iam lá na concessionária da Chevrolet para tentar comprar o carro e não conseguiam, porque as pessoas estavam em greve lá que fabricavam o carro e ele ficou impedido de meio que sair, né? Aí aconteceu um monte de coisa e ficou, se não me engano, uns seis meses aí, até que esses carros chegou na concessionária e teve sua venda aí, né? Mas ele teve um atraso significativo na entrega, tá? Essa miniatura aqui, ela saiu na Hot Wheels, no 5-pack Fast Furious 2020, né? Que é o pack do Veloso Furioso com cinco miniaturas. Eu já fiz análise de alguns carros que estavam nesse pack, inclusive o Mustang, que está aqui em cima, nos cards, se você ainda não viu. E nesse pack estava esse e mais outros aí, todos do Veloso Furioso. Esse aqui é do Veloso Furioso 3, ou Desafio em Tóquio, né? Pouca gente fala que é o Veloso Furioso 3, a gente fala que é o Desafio em Tóquio. E a nota para a miniatura eu dou 9,5. Essa miniatura ficou bem legal. A única coisa que eu achei que poderia ter detalhado, como sempre, né? É os faróis aí, mas o molde e a pintura eu achei incrível. Por isso que eu dou 9,5, porque só tira o meio ponto mesmo por causa dos faróis ali. Mas o resto, o molde e a pintura estão muito, muito legais. Aqui na parte da frente, como você pode ver, ele tem esse detalhe aqui. Eu vou até puxar o zoom para vocês conseguirem ver. Olha só, ele tem os detalhes aqui das lanternas. Só não está pintada, né? Mas ele tem os detalhezinhos aqui, a parte da frente. Ele lembra bastante o Chevelle, né, gente? Mas uma curiosidade, outra curiosidade, é que o interior dele é igualzinho do Chevelle, tá? A GM meio que fez o interior dos dois iguais. Mas, inclusive, eles, tá vendo? Se você olhar para frente, você realmente olha que eles têm muito... Ele é muito parecido com o Chevelle, mas ele não é. É o Monte Carlo. Aqui na parte da frente, ele está pintado em cinza. Assim como no filme, na versão, ele é tudo usado, né? Tudo danificado. Aqui também, tá vendo? As pinturas, falta de pintura. O meu vem até com um errozinho de falta de pintura aqui na parte da frente. Mas eu não me incomodei com isso, porque como no filme o carro é todo estragado, aqui deu a entender que o carro está mais estragado ainda. Então, eu não me reparei, eu não fiquei chateado com isso, porque no filme é estragado mesmo. Então, aqui não tem problema esse erro de pintura aqui, como você pode ver, tá vendo? Aqui na lateral também tem detalhes aqui em cinza escuro e em cinza claro. Ele veio com essas rodas aqui, ó. Aqui é umas rodas um pouco mais novas aí que a Hot Wheels lançou. Tá vendo? É uma novidade aí, tá vendo? As rodas de trás são maiores que o da frente. Olha só. Vou diminuir um pouco para vocês verem a silhueta dele, tá vendo? Se você fazer assim, ó, parece até que ele está fazendo aquele salto e tal. Aqui na parte de trás, olha, ele não tem detalhamento de lanternas traseiras, infelizmente. Olha só. Tem o detalhe aqui da placa, que infelizmente não tem também. Tá bem simples lá o mesmo. Aqui o teto está todo em cinza escuro. Os vidros aqui na lateral são vazados, então dá para ver com melhor acabamento lá dentro, tá vendo? O interiorzinho preto e tal. Vai ser difícil mostrar aqui, mas ele tem um cambozinho, um volante, tudo bonitinho. Olha só. Não sei se dá para ver um pouco lá. Os bancos são separadinhos e tal, tá? Vou diminuir aqui para vocês verem, ó. Aqui a parte de trás, as partes das laterais, tá vendo? Dessa lateral aqui, dessa lateral. Dessa lateral aqui tem esse cinza claro e esse aqui cinza escuro. E desse outro lado só tem esse cinza claro, tá? Mas não é um erro da Hot Wheels não, é porque no filme é exatamente igualzinho esse aqui, tá? A base dele é cromada, escrito aqui, ó. 70 Monte Carlo, GM, produzido pela GNM, né? Mattel e tal. Apesar dessa base estar assim, reluzente, ela não é de metal não, tá? É de plástico. Base de plástico, rodas em plástico e miniatura em metal. É, essas miniaturas que estão em pé que geralmente tem um padrãozinho da minha line mesmo, tá? E foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Segue a gente no Instagram, o link está aqui embaixo. Um abraço, até a próxima e tchau!